Oi gente, vim bater um papo com vocês aqui muito rápido sobre uma questão que tá acontecendo, tá todo mundo me perguntando, me mandando mensagem, por que que eu não tô divulgando os meus trabalhos e etc. A maioria de vocês já deve saber, mas pra quem não sabe, o nosso sindicato de atores aqui dos Estados Unidos, o SAG, ele tá em greve. E a greve não significa somente que a gente não pode trabalhar, mas ela significa também que a gente não pode divulgar os nossos projetos. E não é uma questão de não poder, mas é porque o fato da gente não divulgar, a gente pode usar isso como vantagem pra negociação, né? Então se os atores não estão divulgando os filmes, significa que os filmes terão menos alcance e que serão menos vistos. E aí a gente usa isso como vantagem pros estúdios entenderem a necessidade de entrarem nesse acordo e darem os direitos que a gente esteja pedindo, né? Explicar muito rápido, são duas questões muito importantes que estão sendo discutidas, tem várias outras, mas acho que as duas principais é a inteligência artificial, né? Uma lei de proteção aos artistas contra a reprodução da sua voz, reprodução do seu rosto e etc. em produções audiovisuais. A questão de residuals, que são questões de direitos autorais, que toda vez que a sua série ou seu filme for visto, você tem direito a uma participação disso, né? Desse lucro. E outras questões de reajustes e condições de trabalho que estão sendo discutidas aqui. Então, em solidariedade ao nosso sindicato, eu não tô falando dos projetos que eu me envolvi, dos projetos que eu fiz, os projetos que vão estrear por causa disso. Hoje, quarta-feira, os roteiristas entraram em um acordo, conseguiram fazer um acordo sobre as condições de trabalho deles, o que é muito maravilhoso e esperançoso pra gente, para que o nosso SEG, né? O nosso sindicato volte pra mesa de negociação, o que ainda não aconteceu. Então, só queria explicar pra vocês, a maioria já tá sabendo, mas quem não tá na indústria, já tô mandando aqui, explicando o porquê disso. Tá bom? De resto, um beijo e boa semana pra todo mundo.